Foi realizado no Campus 2 da Universidade Fevale a segunda edição do Fórum de Contabilidade e Finanças. Debates, palestras e workshops fizeram parte deste evento. O evento iniciou na sexta-feira no Salão de Atos, com a palestra Mercado Atual e Expectativas Futuras. Sim, falar um pouquinho sobre o que está acontecendo na economia, sobre a crise, quais as perspectivas. Não sei quando é que a crise vai terminar, mas a gente consegue já ter algumas projeções conversando com os agentes econômicos, empresários, também que a economia depende muito de confiança. A gente já consegue projetar alguma coisa de confiança de consumidor, confiança das empresas, projeção de investimento. Também a gente vai falar muito sobre o cenário político, porque a economia hoje está acompanhando todos os acontecimentos da política. Semana que vem teremos uma semana decisiva, bem importante, então algumas coisas devem começar a andar nos próximos dias. E eu vou conversar um pouquinho sobre isso, trazer esses temas pouco polêmicos para os estudantes aqui da FEVAL. O fórum teve como objetivo incentivar o contato e a interação dos acadêmicos de ciências contábeis e gestão financeira, com temas relevantes destas áreas. Bem produtivo pela situação que estamos vivendo hoje na política, até para a gente ter um embasamento do que pode ocorrer com a palestra que teve ontem da Giane, né? E hoje é mais para a questão de contábeis e finanças, para a gente ver o futuro, o qual a gente pode buscar. No sábado foram realizados workshops e palestras, com participação de Andrei Seiger, Eduardo Pérez, Everton Lopes e Débora Brau. Foram perguntas muito gratificantes para o nosso aprendizado, foi muito boa, bem dinâmica, teve bastante uma coisa construtiva para nós. Se todo mundo for olhar o cheque especial, vinha, vamos dizer, em 5, hoje está 10 o juro. E assim vai para as empresas também. E assim vai para as empresas também.